E aí galera, beleza? Estou aqui com os dois Nokia Lumia, o Lumia 620 e o Lumia 520. Uma pequena comparação entre esses dois modelos aí. Muita gente tem algumas dúvidas sobre cada aparelho. Iniciando aqui, o Lumia 620 tem a tela de 3.8 polegadas e o 520 tem a tela de 4.0, né? Mas o tipo de tela do 620 é um pouco melhor que o do 620, é a tela Clio Black. Não sei se isso tem alguma diferença para vocês, né? Mas é ainda melhor a resolução das imagens e vídeos no 620, né? É ainda melhor. Não querendo dizer que no 520 é ruim, é ótimo também. O 520 está na faixa de preço de 450 a 550 reais. Já o 620 está na faixa de preço de 750 a 800 reais. Essa é a base de preço, né? Com o tempo pode diminuir o preço dos dois aparelhos. O 620 tem a câmera frontal, né? De 1 megapixels. Para quem usa bastante o Skype aí, é uma boa opção. O 520 não tem câmera frontal, mas no caso de você usar o Skype, dá para usar tranquilamente a câmera traseira do aparelho, né? São lindos os dois aparelhos. Na traseira, o 520 chama bastante atenção, bem mais até que o 620 ele parece um pouco menor, né? Parece até aqueles aparelhos, sei lá, aqueles aparelhos do alcinha, enfim. Os dois tem entrada de fone de ouvido na superior. Na lateral dos dois aí há aquelas teclas de controle e volume, tecla de bloqueio e liga e desliga. Os dois tem tecla dedicada para a câmera. Agora a gente pode ver aqui as bordas, né? Do aparelho. O 520 parece ser um pouco mais fino que o 620. Pelo preço, eu acho bem vantajoso pegar o 620, né? Mas quem quer ter uma resolução melhor e câmera com flash, no caso, seria uma boa opção o 620. Mas, porque os dois têm a mesma suporte de memória, no caso. Os dois têm 8 GB de memória interna. Os dois têm 512 MB de memória RAM. O processador dos dois também é igual. É o processador Snapdragon S4 Dual Core. O mesmo processamento, a mesma quantidade de memória RAM. Só o que muda mesmo aí é na resolução da tela, o tipo de tela, a câmera frontal que tem no 620, flash. A bateria dos dois, eu acredito que seja 1430 MA. Os dois aparelhos também têm os mesmos suportes de aplicativos e games. Tudo que pegar em um, vai pegar em outro. Ou vice-versa. Enfim. Essa é a diferença. Agora, vamos ver aqui uma foto aqui. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui tiradas do aparelho. Porque eu não sei se eu tenho. Aqui foi uma foto tirada do 620. Não sei se vocês dá pra ver bem bacana aí. Deixa eu ver aqui. Fotos. Deixa eu ver uma foto que eu tirei com 520. Será que eu tenho aqui? Eu acho que eu tenho. Que é esse aqui mesmo. Não tem muita diferença, né, galera? Os dois têm boa resolução. Em fotos tiradas à noite, o 600 vai se sair melhor, né? Por causa do flash, no caso. Se você trocar a capa de cada aparelho, você pode ver que você troca a capa e muda de cor o aparelho. Como se você tivesse comprado de outra cor, né? A Nokia foi inteligentíssima em criar essa forma, essa montagem desses aparelhos, desses novos modelos do Nokia Lumia. Você troca a capa e aí muda totalmente a cor do aparelho. Aí fica como se você comprasse outro, né? Essas capas estão à venda na loja física da Nokia. Eu comprei essa amarela aqui na loja da Nokia no Salvador Shopping aqui em Salvador. Se você está comprando um aparelho desse pela primeira vez, lembre-se que para tirar a capa do aparelho, você tem que pressionar aqui, no caso do 620, pressiona aqui e puxa. Ele tira facinho. 520 é a mesma coisa. Você não vai só postar aqui, você posta aqui que ele abre facilmente. Vamos dar uma olhada aqui no fundo do aparelho. Eu percebi que para colocar o cartão de memória e o cartão SIM no 520 é bem mais fácil do que 620. 620 é cheio de novidades para quem está comprando um aparelho desse pela primeira vez. Inclusive, o Dual SIM fica aqui embaixo, embaixo da bateria. É bem complicadinho. Então, basicamente, é isso, galera. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like aí, favorita e até a próxima. Valeu! E aí E aí Amém.